A gente começa a edição de hoje falando, pessoal, do desconforto que é viver ao lado do abandono. Tem muita gente que mora em alguns bairros aí, quando olha pro lado, ou tem ali um terreno baldio, ou tem uma situação de um lixão, enfim. Vou mostrar hoje o caso pra vocês dos moradores do bairro Ipanema, em Aracatuba, que já não aguentam mais a situação do mato alto nas calçadas. Repórter Michele Bacilar foi até lá acompanhar tudo de perto. Eu já tô conseguindo observar na imagem, Michele, que não tem calçada, né? Você adiantou pra gente aí, nas nossas manchetes do dia, você tá bem no meio da rua, porque não tem por onde andar. Bom dia pra você. Bom dia, Casa Grande, bom dia pra você que acompanha a gente ao vivo. É isso mesmo, Casa Grande. Eu tô aqui na rua Gisélia Gomes Barros Bahia, na zona norte de Aracatuba, no bairro Ipanema, e a situação é essa mesmo que você descreveu. Aqui, olha só, não existe calçada praticamente, né? O mato já tá tomando conta da rua, vou dar licença pro Marco Leandro ir mostrando, e a gente vai caminhando por aqui, tá cheio de mato, olha só, tem terra, o mato já tá alto, uma situação bastante complicada, e esse quarteirão aqui é bastante grande, ele ocupa mais ou menos, esse terreno aqui, onde fica esse mato alto, ocupa mais ou menos metade do quarteirão, é bastante grande, é uma situação bastante complicada. Eu vou parar nesse ponto aqui, que tem um mato bastante alto, olha só. A gente vai mostrar também, Casa Grande, que essa rua dá acesso à Avenida 2 de Dezembro, que é uma das principais avenidas aqui da zona norte de Aracatuba, e o motorista que passa ali já não tem tanta visibilidade por causa desse mato, né? E quem mora aqui é que tem esse desconforto todo, fica incomodado com essa situação. Vem cá, Rayana, eu vou conversar agora com uma moradora que é vizinha desse problema aqui. Rayana, há quanto tempo essa situação existe, e quais são os problemas que esse mato alto gera? Então, esse mato gera para nós muito desconforto dentro das nossas casas, né? Porque vem insetos, cobras, ratos, baratas, caramujos, que você pode filmar ali também. E é desconfortável para nós, porque eles vêm roça por dentro, por fora, não tem calçada. É muito desconfortável. Até mesmo se você dá uma olhada ali, chegando na avenida, a visibilidade para você trafegar de carro, é desconfortável, é uma coisa bem... E moradores aqui, ali, todos reclamam, né? Então a gente queria que a prefeitura desse uma colocação para nós, e a gente não dá mais para conviver com esse mato, né? É desconfortável. Você até comentou comigo que quando, se fosse um terreno seu, seria complicado. Isso, também. Se meu terreno, baldio, com mato, multa. Prefeitura, ótimo. É uma coisa bem desconfortável para nós moradores, né? Ok, Rainha. Obrigada pelas informações. É isso aí, Casa Grande. A gente foi atrás da prefeitura. Eu tenho uma nota aqui na minha mão, olha só. Uma nota um pouco comprida, tem mais ou menos oito linhas, e não diz nada, nada sobre esse problema aqui. A prefeitura diz que segue aí um cronograma de limpeza nos terrenos públicos, nos espaços públicos, mas sobre essa situação específica, que o Marco Leandro vai continuar mostrando aqui para a gente, a prefeitura não informou nada, disse apenas que eles também seguem o cronograma de acordo com o período climático, né? Se chove, o mato fica mais alto, e aí eles dão um jeito de limpar o local. Só que a gente vê aqui, olha só, esse mato, por exemplo, é maior do que eu. Só que dá para ver, então, que faz muito tempo que essa situação ocorre aqui, segundo os moradores, mais de seis meses sem limpar, então a gente está esperando aí esse problema ser resolvido, esperando um posicionamento mais efetivo aí da prefeitura, né, Casa Grande? Porque uma resposta sobre esse problema específico a gente não teve. É sempre assim, Michelle, é sempre aquela história furada. A gente já vem falando várias vezes no nosso SBT interior, tem a resposta padrão. Vamos falar de limpeza de rua ou de mato alto. Dá um Ctrl-C, Ctrl-V e manda para a imprensa. Mas não é isso que a gente quer, a gente quer uma resposta efetiva desse ponto que a Michelle Bacilar está acompanhando, que é dessa situação que os moradores reclamam. Michelle, chega mais perto aí, eu quero mostrar a proporção, vai bem ao lado desse colinhão aí, para a gente mostrar como é que fica. Se você estivesse no meio do mato, você teria se escondido aí. Ou seja, a questão da segurança também é muito grave, pessoal. É um detalhe muito importante que a gente tem que mostrar, porque tem mais de dois metros e meio de altura. como que alguém consegue ficar sossegado com um matagal desse na porta de casa? Não tem condições alguma. E a prefeitura tem que mudar de comportamento, porque eu falo das três principais cidades da região, Araçatuba, Prudente e Rio Preto, a que a gente mais tem dificuldade para conseguir um retorno é com a prefeitura de Araçatuba. A gente tem quase que implorar por um posicionamento da prefeitura, quando não deveria ser assim. É prestação de contas, não é para o Casagrande, não é para a Michelle que está ali do outro lado da tela, é para quem está em casa, a prefeitura. Então tem que mandar realmente um posicionamento para a população que precisa tanto e para a população que sofre tanto com esse descaso. Mudou a administração, mas pelo visto continua a mesma coisa. Quem era oposição virou situação, mas os problemas de comunicação continuam os mesmos. Talvez, Michelle, por aquele ponto que a gente fala, às vezes quem está tocando os trabalhos na comunicação é gente que não conhece muito sobre o assunto. Obrigado pela participação e bom dia para você.